O que é isso? O forró tem que ser agarradinho, tem que ser no escurinho, tem que se aproveitar O forró é uma folia brasileira, só acaba o brincadeira quando o dia clarear O que é que tem? Pega, bate, bate, pega, poxa, rosa, no suco, no brilho, no pescoço Tem que ter o rosa, rosa toda hora, um prazer, todo pra fora, pra gente se viu hoje Tem que ter o rosa, rosa toda hora, um prazer, todo pra fora, pra gente se viu hoje Tem que ter molejo, meu bem, tem que ter tempero, meu bem Se agarrar no jeito, se agarrar direito, ele vai e vem O forró tem que ser agarradinho, tem que ser no escurinho, tem que se aproveitar O forró é uma folia brasileira, só acaba a brincadeira quando o dia clarear Tem que ter o rosa, rosa toda hora, um prazer, todo prazer, todo pra gente se viu hoje Tem que ter o rosa, rosa toda hora, um prazer, todo prazer, todo pra gente se viu hoje Tem que ter molejo, meu bem, tem que ter tempero, meu bem Se agarrar no jeito, se agarrar no jeito, ele vai e vem Mas tem que ter molejo, meu bem, tem que ter tempero, meu bem Se agarrar no jeito, se agarrar no jeito, ele vai e vem O forró tem que ser agarradinho, tem que ser no escurinho, tem que se aproveitar O forró é uma folia brasileira, só acaba a brincadeira quando o dia clarear Tem que ter o rosa, rosa toda hora, um prazer, todo prazer, todo pra gente se viu hoje Tem que ter o rosa, rosa toda hora, um prazer, todo prazer, todo pra gente se viu hoje Tem que ter molejo, meu bem, tem que ter tempero, meu bem Se agarrar no jeito, se agarrar no jeito, se agarrar no jeito, se agarrar no jeito, ele vai e vem Obrigada pessoal, obrigada Joaquim Aleluia E aí E aí E aí E aí E aí